Ficou um cheirinho bom na mão, tá precisando de um creme, eu tava fazendo faxina e a minha mão tá super ressecada, na verdade eu tô louca pra preparar a faxina e começar um crochê e eu acho que é o que eu vou fazer, deixa eu terminar aqui, na verdade eu vou editar esse vídeo porque eu fiz o resumo da semana, eu não tinha como fazer, editar e subir, então eu filmei um pouquinho todos os dias e eu vou chegar em casa, eu vou editar no celular mesmo e vou subir pra vocês, tá? Combinado? Então tá, deixa eu achar o banco aqui que eu nem tô me lembrando se tem o banco que eu tô procurando Mas então, tenho prova hoje gente do céu, eu não sei estudar, confesso, né? Pra que eu ficar aqui me exibindo, me gabando que sei estudar, porque eu não sei estudar, nunca consegui estudar direito assim, estudar que eu falo é isso aqui ó, abrir caderno, eu tô aqui com o caderno aberto, mas eu tô fazendo o que? Stories? Eu não tenho foco, chegou a gente aqui atrás, oi e então é isso, eu não sei como é que vai ser essa prova, eu to aqui fazendo de conta, ó, tô fazendo um grau brlhado Abri caderno, eu tô aqui com o caderno aberto, mas eu tô fazendo o que? Stories? Eu não tenho foco, chegou a gente aqui atrás, oi, e então é isso, eu não sei como é que vai ser essa prova eu to aqui fazendo de conta, ó Vamos lá pra terceira tentativa de correio Gente, tá uma manhã linda Linda Mas vai fazer Um calor Acabou Gente, olha a galera que tá aqui Na porta da escola Aqui, ó, quando eu falo que eles não vão pra casa Eles ficam tudo na volta Acho isso perigoso Pra ver se eu chego cedo Lá na aula E aí dá tempo de eu fazer uma cola na minha classe Método antigo, minha gente Eu sou da época da era analógica Acabei de sair da prova Gente, não sei como fui Só sei que fui, fiz E olha como é que tá o tempo Vocês acreditam? Tá chovendo E chovendo forte Do nada, assim, quando eu saí da prova Tava o tempo assim, fechado O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar chegar em casa Vamos ver como que eu faço isso Já tô me molhando Falo com vocês daqui a pouco Porque, olha Mas, enfim Obrigada pela torcida, gente Acho que deu Quinta-feira Olha só, eu venho atualizar pra vocês aqui A quantas andas do tapete Eu já tenho quatro feitos aqui Deixa eu mostrar Quatro Já estão emendados Cinco Cinco, seis Sete Oito Nove Dez E olha o tanto que eu ainda tenho de barroco Eu acho que vamos a doze tranquilamente, ó Então tá Agora eu vou pra escola Vamos trabalhar? Então vamos Em um ateliê Hoje vai ter oficina de costura Daqui a pouco as meninas estão chegando E aí nós vamos começar mais uma aula Por enquanto tô aqui, ó Organizando o espaço Porque vocês sabem que Se não tem bagunça Não tem graça, né? Ó Ah, e depois deixa eu ver O que eu vou fazer Vou mostrar um pouquinho De como que funciona a oficina aqui E são oficinas presenciais Que a gente organiza E é muito legal Muito bom Muito bacana Então eu vou acumular esses vlogzinhos Porque essa semana vai estar bem corrida Então pra garantir que vá sair O vlogmas, né? Vai ser desse jeitinho assim Maluquinho Então tá Vou trabalhar aqui E já volto Agora já são quatro horas da tarde Acabei de deixar a duda na aula de canto E tô voltando lá pra nossa oficina Lá no nosso espaço E tá um ventinho gostoso E eu tô aqui Ai, eu acabei de receber uma notícia tão boa Tô tão feliz Depois eu conto mais pra vocês Ainda não posso contar Porque Por enquanto São suposições Ai, gente Vambora Aqui é o hospital de clínicas Aqui é o hospital de clínicas de Porto Alegre Ele passou por uma recente reforma E a área foi ampliada Essa aqui é a parte nova É um mega complexo hospitalar E olha como é que tá o trânsito Caminhar de chinelo de dedo Não é uma boa pedida Não repitam isso em casa Dói muito as peças Eu saí atrasada A Duda tem aulas quatro E a gente tava lá Tomando um café lá Enquanto Na oficina Aí eu me atrapalhei toda Tô caminhando aqui No meio do canteiro Ai, eu tô muito feliz E quando eu tô feliz Eu tenho vontade de sair dançando No meio da rua Calma, não vou fazer isso Vou só atravessar a rua Por enquanto Tudo bom Tudo bom Turu, turu, turu Turu, turu, turu Aqui dentro Ele faz turu, turu Vamos para mais um dia Sextou Ai, sexta-feira, gente Que louco isso Como pode? Vou tentar montar a minha árvore Pra contar pra vocês Tanta coisa E tá, vamos por partes Olha aqui Primeiro Agradecer Ó, já tão me chamando Peraí que eu vou lá Ver o que a diretora quer Ganhamos goiabadinha Oi, tô indo Ganhamos goiabadinha De Natal Depois ainda tem a lá De casa Sim, porque vamos ter Natal E vocês Tudo beleza Olha como tá bonito aqui Olha lá no fundo Só que eu tô com Olha aqui, gente Vou lá achar coisas Pra enfeitar O problema É que eu tô com medo De deixar ela aqui Onde eu gostaria De deixar Porque vai chover As crianças estão em prova E logo mais Eles descem pro recreio E eles ainda não viram Que eu comecei a montar aqui Esses pomponzinhos Eles fizeram Durante o ano Assim, porque é o momento Relax deles É fazer pompom E agora Agora aqui Estamos com um novo Guarda-roupa E Esse aqui Ele é menor Do que o que ela tinha Antes Mas Tem espelhos Enfim Agora eu vou organizar Quer dizer Vou começar aqui Depois vou deixar pra ela Vou limpar E assim Tá uma bagunça Na casa No apartamento Tudo Vamos lá Gente, tô saindo de casa agora E olha como é que tá A minha sala Vou passar o dia inteiro fora Olha aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Quando eu voltar Ah, hoje é sábado, gente É sábado Eu tô saindo agora Pra ir num treinamento Fui selecionada Pra um projeto aqui Rio Grande do Sul Na Pontifício Universidade Católica E Esse projeto É Treinamento de professores Então vou passar o dia inteiro Eu nem ia me maquiar Porque Não consigo passar o dia inteiro Na rua Mas O dia Precisa me ver Com essa cara de sono, né Tô saindo Já tô atrasada Eu tenho que estar lá Às oito e meia Agora são oito e sete É bem perto aqui de casa Mas eu vou depender de ônibus E eu também Eu sou a perdidinha do rolê, sabe Eu sou aquelas que nunca Chegam nos lugares E não sabem onde é que é Mas vamos lá Eu vou vendo vocês em breve, tá bom? Beijinho Gente, você acredita que eu tô saindo atrasada? Quer dizer, eu não tô saindo atrasada Porque a PUC é bem pertinho aqui de casa Mas eu tava me achando, né Só que daí quando eu me dei conta Eu ia sair de casa oito horas Para chegar Boa tarde, gente Estou sumidinha Tô aqui na PUC Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a parte que eu tô Tô nesse prédio aqui, ó Tá aqui no PUC Aqui é a Free Zone Três prédios, ó Esse prédio que eu tô É da Halley Park É da HP Esse aqui é do Santander Oráculo, ó Aquilo é um prédio de inovações Bom dia, hoje é domingo Ontem eu acabei não voltando muito Não filmando muita coisa Vou mostrar o que eu filmei um pouquinho lá pro Instagram Porque ontem eu passei o dia inteiro lá na PUC Fazendo um treinamento de multiplicadores de cidadania Que tem a ver com os projetos que eu faço lá na escola E eu faço a vocês que hoje eu tô muito cansada Mas tô aqui vendo o que eu faço Não consegui arrumar ainda a casa Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui Ainda tô nessa situação aqui, ó Olha isso A Duda ainda não veio tirar isso aqui Isso aqui é pra ela colocar lá no quarto dela Ela passou o dia inteiro ontem e não fez Tava tomando um cafezinho Mas daqui a pouquinho eu já me animo e começo a arrumar Isso aqui também ela tem que tirar dali, ó Isso ali e levar lá pro quarto dela Muita coisa, assim, a gente tá tirando, tá descartando, né Porque esse guarda-roupa é menorzinho Mas enfim Bastante coisa acontecendo, né E o tempo correndo, final do ano E eu tô aqui apavorada Pensando se eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho pra fazer Essa semana também vai ter muita atividade lá na escola Muito, muita, muita, muita atividade E tem uma encomenda grande de bolsas Tenho que fazer 18 ecobags Até o dia 17 Então imagina como que eu tô, né Acabei, olha aqui, eu acordei agora, ó Esse aqui é assim, a gente acorde mesmo, gente Deixa eu mostrar pra vocês o tapete, como é que tá Vou mostrar Ontem eu levei pra fazer nos intervalos Mas não teve intervalo, então Acabei nem fazendo nada Mas olha aqui quantos quadradinhos rendeu Aquele novelo do barroco Tá um pouco escuro aqui Porque eu ainda nem abri as janelas Ó, deixa eu abrir aqui, ó Até agora, deu 12 Deu exatamente 12 quadrados do barroco E sobrou isso aqui, ó Que eu vou usar pra emendar Eu não vou encerrar o tapete ainda Porque eu acho que eu vou comprar outro Outro barroco E aí eu vou fazer mais 4 Vou fazer mais 12 E vai ficar um tapete com 24 quadrados Acho que vai ficar bem legal Então tá Depois eu mostro pra vocês como eu emendo Tá bom? Bom dia E aí, gente? Tô subida hoje Porque, gente, tô numa faxinona pesada E agora que eu parei um pouquinho Porque a Duda vai se apresentar No retiro dos artistas E a gente tá indo lá pra assistir a apresentação dela E aí quando chegar Continuo com a arrumação, né? Eu sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Dona de mim Dona de mim Começando mais um dia Mais uma semana Gente, acabei de chegar aqui Hoje em Porto Alegre tá um pouco tumultuado Porque tá tendo uma Aqui não é paralisação dos rodoviários Eles começam a andar bem devagarinho E trancam o trânsito Então tá uma confusão Mas a gente conseguiu chegar Deixa eu mostrar pra vocês aqui A visão que eu tive quando eu entrei Lembram que eu tava fazendo as bolinhas? Olha como elas ficaram Eu tô empolgada Eu tô cheia de ideias Mas ao mesmo tempo eu tô um pouco lenta Porque tá muito calor aqui, olha só Eu tô com o ventilador ligado Só que olha como é que é o teto aqui O telhado, olha É de zinco E eu não tenho janelas Quase boa tarde Estou aqui direto da área de serviço Uma interferência ali no fundo dos meus stores Então, olha Um segredo, tá? Eu ainda não fiz o almoço Porque eu estou incorporada na faxina, entendeu? Eu tô assim, dedicação exclusiva E aí eles tão aqui, dele sanduíche Que eu vou começar a fazer o almoço agora, né? Mas enfim, gente Tô botando tudo em ordem Eu tô realmente focada Concentrada, assim Tá sendo um... Porque enquanto eu tô colocando as coisas no lugar Eu tô colocando a minha cabeça no lugar Então eu tô tirando aquilo que já não serve mais Aquilo que dá pra reaproveitar Eu tô colocando... O que eu acabo guardando Não é nem porque... Porque eu quero É porque eu não sei como descartar corretamente Por exemplo, aqui eu achei vários Celulares, pilhas Isso aqui, esses mini modems Gente, vim aqui compartilhar uma coisa com vocês Até dei uma paradinha na arrumação Saí aqui, tomei um banho E vim aqui resolver umas coisas E aí estava eu Dando uma espiada aqui Como é bom a gente organizar as coisas, né? Organizando os meus guardados Olha essa blusinha que eu achei E com certeza eu vou reproduzir E compartilhar com vocês No canal Olha só a delicadeza Desse trabalho, gente A Duda experimentou Espera que eu não tirei foto E aqui, ó Ela tem um detalhezinho Muito bonitinho Que é a espécie de um viés, ó E a alcinha em tecido E eu vou reproduzir isso Para vocês lá no canal Aí eu achei também Essa aqui era uma blusinha Que eu comecei a fazer E não concluí Mas eu vou fazer Tipo, essa versãozinha aqui Para mostrar Olha só que delicadeza Que é esse trabalho Esse aqui foi eu que fiz Essa aqui alguém me emprestou E agora eu não lembro Quem me emprestou Aí achei também Esse outro quadradinho aqui, ó Que eu vou mostrar lá no canal Deixa eu virar aqui a câmera Esse foi o meu resumão da semana Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu sei que muita gente curte mesmo É tutorial Tutorial Mas é tão bom estar com vocês Gente, sério mesmo Eu adoro, adoro compartilhar A minha adorável rotina com vocês Que nem sempre é tão adorável assim Nem sempre as coisas estão tão certo Mas é a vida real, né? E a vida real é assim mesmo No final das contas A gente sempre se diverte Então, muito obrigada Um beijo E podem aguardar Porque vai ter vlog dessas peças aqui, ó Porque essa blusinha aqui Olha Não sei como é que eu tinha esquecido ela Nas minhas coisas Mas ela é linda, linda, linda Então tá, gente É isso Beijos Vejo vocês no próximo vlogmas Tchau Tchau